Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês 6 trunques que toda dona de casa deveria saber. Roda! Ninguém merece ter moscas voando no nosso balcão ou mesa. Para isso é muito simples, limpe com vinagre e adeus moscas. Além do vinagre ter feito desinfetante, não vai ficar com aquele cheiro horroroso. A gente sabe que os alvejantes hoje em dia são muito caros, então por isso que esse truquezinho vale muito a pena, que é só você pegar um sabonete que seja branco, ralar e adicionar ele na lavagem. Ele vai, além de deixar a roupa super cheirosa, ele vai branquear mais as roupas claras. Esse truque é muito bom pra gente que costuma se acidentar na cozinha sem querer, né? Aquela queimadura de leve. E também pra você que dá chapinha no cabelo, que acaba se queimando. A mostarda, ela tem alívio imediato na queimadura. Agora queimadura leve, gente, né? Ela é de você sair com a pele caindo, não. Esse truque vai ajudar você a diminuir aquele fedor que fica nas vasilhas quando a gente coloca comida. Basta a gente encher ela de água, colocar no congelador e esperar congelar, tirar a pedra do gelo. E você vai ver como ameniza bastante aquele odor. Esse truque é pra manter as roupas coloridas com a roupa preservada. Então o que a gente vai precisar é de sal e colocar na roupa pra bater. Olha só quem tá passando por aqui pra dar um oi pra vocês. Será que você tá limpando seu liquidificador de maneira correta? Basta adicionar água morna e detergente, vai em pulsar e pronto. Limpa tudo, inclusive a hélice. Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Um beijo e até o próximo!